Fala galera, tudo bem com vocês? Fato Drive trazendo mais um vídeo aqui no canal, hoje é o vídeo esperado por muitos motoristas de aplicativo que vai vir ou que faz Uber aqui em Curitiba, então hoje eu vou trazer pra vocês, hoje é um sábado, a gente vai mostrar pra vocês quanto que a gente fatura num sábado, beleza? Já estamos aí, já fizemos algumas corridas, vamos ver aqui quanto que a gente já fez, vou mostrar pra vocês aqui, essa minha semana eu trabalhei pouco, mas no sábado R$89,00, R$89,00 duas horas online, então deu cerca de R$38,00 a hora. Então, estamos iniciando aqui agora, lembrando, tô fazendo Uber com o Kwidzinho, carro maravilhoso pra economia, a gente zerou o ponteiro aqui, a gente vai ver quanto que a gente vai faturar nessa noite. Zeramos o ponteiro, beleza? Beleza? Já faturamos R$89,00, cinco viagens, tá? Então eu quero que você acompanhe o Pato Drive aí, pra gente ver quanto que a gente vai faturar nessa noite aqui em Curitiba. Lembrando que é um sábado, comecei a rodar faz umas duas horas, estou trazendo pra vocês aqui agora, se você não é inscrito no canal, te convida a se inscrever, ativar as notificações. E no final desse vídeo, você verá quanto eu irei faturar, vou trabalhar até acabar a gasolina, coloquei R$70,00 de gasolina, a gente vai ver quanto que a gente fatura com esses R$70,00. Beleza? Então bora, se inscreva no canal, ativa as notificações e o Pato vai rodar a madrugada hoje, mostrando pra vocês quanto que a gente vai faturar. Já estou indo buscar um passageiro aqui, levar ali em Colombo. Então, esse é o carrinho que o Pato tá dirigindo hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e deixa o like e acompanha o vídeo aí, pra vocês verem quanto que a gente vai faturar na madrugada, beleza? Nossa galera, corridinha longa, hein? Tá louco. 30 pila. Pessoal, sempre falo pra geral aí, sempre focar na quilometragem, tá? Por exemplo assim, essa corrida aqui não me pagou tão bem porque eu peguei ela meio na louca, eu queria mostrar um pouco sobre esse cálculo pra vocês, tá? Então olha só, só pra vocês analisarem, que às vezes uma corrida que você acha, ah, paga R$30,00 é bom. Mas pra vocês verem aqui, foi quantos quilômetros? 21 quilômetros, foi pago R$28,00. Então assim, sempre tentem pegar acima de R$1,00 o quilômetro, tá? Ó, aqui tá pagando mais de R$1,00 o quilômetro. Vamos pegar. Então vale a pena, ó. R$8,00, mas pra andar 2 quilômetros. Entendeu? Vamos buscar a pessoa em 800 metros. Então vale a pena. Aqui tá me pagando R$3,00 o quilômetro. R$3,00, R$6,00, R$9,00. Tá pagando R$3,00, R$3,50 o quilômetro. Então vale super a pena, tá? Às vezes uma corridinha curta vale mais a pena do que uma longa. Então eu faço três curtinhas dessa, compensou mais do que eu fazer 35 minutos de corrida pra... Opa, caiu. Pra ganhar R$28,00. Então às vezes as curtinhas, dependendo do lugar, vale mais a pena, entendeu? A gente vai pegar essa corridinha aqui agora e vai acompanhando aí. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Então já deixa o like e fortalece, beleza? Tá vendo o vídeo do Pato aí, de quanto eu faturo num final de semana, no caso num sábado aqui em Curitiba. Vamos tentar rodar, fazer uma média boa. O carro tá fazendo uma média boa, 15 quilômetros, 16 quilômetros praticamente por litro. Então tá valendo bem a pena. Mas no final a gente vai fazer a conta tudo certinho, ver se valeu a pena ou não. Beleza? Então vai acompanhando aí. Hora de parar pra comer, né gente? Agora são 23, 39, daqui a pouco a gente volta. Tá gravando pra você fazer aquele lanchinho gostoso, mas as corridas estão boas, as metas vão ser batidas. E eu quero que vocês acompanhem até o final pra lanchar. Lanchinho feito, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que fatura aí, ó. Esse daí fatura, hein? Vamos que vamos. Bora pra luta, bora fazer acontecer. Rapaziada, quando vocês virem... Se vocês forem de Curitiba, comam nesse posto aqui. É o posto Pelanda, velho. É o melhor posto que tem pra comer. Na minha opinião, tá? Então vamos lá, vamos voltar às corridas. Vambora até agora. Eu já fechei 145 reais. Fechei 145, foi 125 no Uber. E mais 20 reais no 99. Depois no final eu mostro tudo pra vocês. Vamos meter marcha. Bora que bora. Fala, família. Então, agora já são duas e meia da manhã. Acabei de pegar outra corrida, vim parar em Aralcária. Quase que a meta batida, 11 corridas. Acabei de fazer uma corrida de 57 reais, 24 quilômetros. Devei sorte. Sorte não. É saber fazer as corridas. Agora a gente vai buscar esse passageiro. Acabei de pegar uma corrida pro SIC. Quero que vocês acompanhem até o final. Pra vocês saberem quanto eu tirei nessa madrugada de sábado. Beleza? Faz aproximadamente umas 5 horas que eu estou online. 5, 6 horas mais ou menos que eu estou online. Quero ver se eu fecho 12 horas. E vamos ver quanto eu faturei. Lembrando, família. Sempre tentar buscar por corridas que paguem mais de 1 real o quilômetro. Beleza? Então bora lá. Fala, gente. Beleza? Voltando aqui. Agora são exa... 3, 4 horas da manhã. A gente já está quase... Já bateu a nossa meta. Minha meta era de 300 pila, mas a gente já bateu. Vamos ver quantas horas online. 7 horas online. 300 reais. 13 viagens. Vamos pra cima. Vamos continuar. Vamos ver se a gente está ganhando uma meta de uns 400 reais, mais ou menos. Então é isso, gente. As corridas bem tranquilas hoje. Entendeu? Corridas boas. Não foi corridas ruins. Está dando para bater a meta de uma forma tranquila. O sabadão tranquilo, agitado. Então assim, varia muito. Tem dia que você leva a sorte e faz... Cara, você bate a meta ali em 6 horas, 5 horas. No sábado você bate a meta. Mas tem dias que acaba demorando. Com uma corrida aqui, ó. 27 quilômetros e 42 reais. Não compensa. Muito longe. Muito. Lá para o cara. É Deus o livre. Então assim, lembre-se, pessoal. Você que faz... Você que motoriza o aplicativo aqui em Curitiba. Evita ir para lugares muito longes. Tá? Evita. Um lugar muito distante. Porque com certeza você vai voltar na lata. Você vai voltar batendo lata. Então assim, vale muito mais a pena você pegar, por exemplo, uma corrida curta ali no centro. Do centro do Boqueirão. Aí você vai, que nem eu fiz agora. Do centro do Boqueirão, 39 reais. Dá 10 quilômetros. Aí eu vou voltando batendo lata. Mas vai, é tranquilo. Porque você já tirou o dinheiro. Tipo que nem eu fiz 39 reais ali. Deu 10 quilômetros. Deu, porra, 3 reais o KM. Praticamente. Entendeu? 3 reais praticamente o KM. Então vale a pena e dá para bater uma lata tranquilo. É. É, a gente já rodou até agora... Quantos quilômetros? 166 quilômetros. Até agora. Tamo aí. Meta batida praticamente. Mas a gente vai tentar rodar até umas 5 da manhã. Para ver quanto que a gente faz. Acompanha aí. Fala galera. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Finalizando o vídeo então. E trazendo quanto eu faturei. Em quantas horas. Agora são exatamente... Quase 5 horas da manhã. Então no Uber pessoal foi 317 faturado. E mais... Mais 50 reais no Uber Pop. Então a gente finalizou hoje com... R$365,00. 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 Rodamos 194 quilômetros. Gastamos R$70,00 de gasolina. Então o cálculo foi o seguinte. R$365,00. Menos R$70,00 de gasolina. O faturamento total pessoal dessa noite foi R$295,00. De lucro. 7 horas e 13 minutos online. Vamos arredondar 8 horas que teve as R$50,00 a 99. Então fechou aí 8 horas rodando. Pra fechar um valor limpo de R$295,00. Lembrando pessoal que eu não dei o máximo trabalhando. Comecei tarde. Comecei aí... Era umas 7 horas da noite a trabalhar nesse sábado. Normalmente quando eu pego pra trabalhar forte. Eu começo trabalhando ali pelas 5 da tarde. E vou até as 5, 6 horas da manhã. Fechando 12 horas. Mas... Hoje a gente não fechou as 12 horas. Mas porém a gente fez um valor bem significativo. Lembrando que normalmente no final de semana eu fecho R$500,00. Do sábado pra domingo. Mas eu não estava muito bem no estômago e tal. Enfim. Acabei só esse horário. Mas a gente acabou fechando um valorzinho até que legal. Tô finalizando com R$295,00 de lucro. Daí eu faço a pergunta pra você. Se você acha que vale a pena ou não vale a pena. Trabalhei 8 horas. Porra. Tirei R$70,00 de gasolina. Rodei R$195,00. Foi lucro, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Se você trabalhar todos os dias nessa pegada. Você faz esse valor. Aproximadamente todos os dias. Você consegue sim fazer esse valor. Basta você querer e basta você trabalhar e dar o máximo de você ali. Então, esse vídeo foi um pouquinho mais pra mostrar pros motoristas aplicativos. Que quer começar a trabalhar. Ou quer vir pra Curitiba. Fazer Uber. Vale a pena? Pra mim, vale muito a pena sim. Então, vale bastante a pena você se dedicar. Você se esforçar. E você dar o seu máximo aí. Pra você tá ganhando uma grana bacana. Tá bom? Espero que eu esteja esclarecido essa dúvida de muitas pessoas aí. Que me perguntam se vale a pena. Quanto que eu tiro, quanto que eu não tiro. Tá? Então, vale a pena sim. Não gastei quase nada de gasolina. Lembrando que eu tô rodando com o Kwid. Vou fazer um inbox. Pra vocês de como que é trabalhar com o Kwid. Também que o pessoal me pergunta bastante. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. E esse foi mais um vídeo do Pato Drive. De dicas aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Compartilha com os motoristas aí que querem saber. Querem esclarecer essa dúvida. Tá bom? Pra tá ajudando a galera aí também. Tá? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Abraço do Pato, galera. Até mais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.